Até os dias, tenho 22 anos, tenho um curso superior, fiz o curso de vigilante e de supervisor e não arrumei nada ainda. O que pode ser, cara, olha só, eu aconselho você a fazer dois tipos de currículo, tá? Faça um curso, um currículo para a vaga de vigilante, ali você coloca o curso de supervisor, os outros cursos você fez. Faça um segundo currículo para essa área mais administrativa, para ser coordenador, ser supervisor, gerente, etc. Às vezes você colocar que você tem curso superior, dependendo do curso superior que você tem, você não vai conseguir emprego, infelizmente. Imagina que você tem um curso de administração, porque você não falou qual o curso que você tem. Aí você tem um curso de administração, o cara olha e fala, pô, o cara é formado em administração. Velho, esse cara não vai ficar aqui, cara. Ele vai arrumar um emprego no escritório aí daqui a pouco, vai abandonar nós, vai ter que fazer um processo seletivo. Tudo de novo, velho. Então, tem que prestar atenção nessas horas aí. Eu tenho vários treinamentos gratuitos que eu coloco no meu canal aí. Olha aí na descrição de qualquer vídeo meu aí, que tem lá como fazer um currículo de sucesso, tá? Treinamento gratuito, três passos para conseguir sua vaga de emprego. Então, tem que tomar cuidado na hora que você coloca um currículo com curso superior. Eu tenho um curso superior. Eu tenho um curso superior. Nessa vaga que eu trabalhei no transporte de valores, eu não coloquei. Eu não coloquei. Não coloquei que eu tinha. E se eu tivesse colocado, talvez eu não tinha entrado, tá? Certamente eu não tinha entrado. Então, a gente tem que ter essa malícia, cara. Se, poxa, para começar, eu quero entrar na área de segurança privada. Então, para começar, eu vou começar a entrar no vigilante. Pelo menos eu garanto o meu emprego. Já estou trabalhando, aí eu tento crescer, cara. Eu tento procurar um outro emprego de gerente, de coordenador, de supervisor e por aí vai. O supervisor, o curso supervisor não vai te atrapalhar em nada. Vai beneficiar você. Agora, curso superior, aí dependendo... Porque, muitas vezes, cara, o cara que vai selecionar o seu currículo ali, ele não tem curso superior. E ele vai querer te travar, porque ele pode te ver como um obstáculo. Entendeu? Então, se for para a vaga de vigilante, é bom você não colocar curso superior, não, tá? Agora, não estou falando para você não deixar de fazer. Você tem que fazer. Todo mundo tem que fazer curso superior, cara. Agora, na hora de procurar um emprego de vigilante, a vaga é para vigilante, eu preciso colocar curso superior? Ficou meio avançado ali. Então, as empresas ficam com medo também de você meter o pé e elas terem que fazer o processo todo de novo. Eu sei que é um processo chato, cara, contratar, entendeu? É um processo que demora, o posto fica lá, assim, efetivo, né? Durante um tempo, tem que estar cobrindo com extra. Então, as empresas pensam nisso também. E aí E aí